Bom dia! Olha aqui a tia novamente para a nossa aula de natureza. Hoje é quarta-feira e nós iremos falar um pouquinho mais sobre a higiene do nosso corpo. Você tem cuidado do seu corpinho? Então vamos prestar atenção nessa música que a tia vai cantar agora com vocês. Vamos lá? Antes de lanchar e depois de brincar, não esqueça de lavar as mãos. E todos os dentinhos vamos escovar, o sorriso vai ficar lindão. Banho todos os dias, não pode faltar não. E a pedra pra brincar de bola de sabão. Esfrega, 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 todo mundo vai ficar limpinho. Esfrega, 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 todo mundo fica cheirosinho. Antes de lanchar e depois de brincar, não esqueça de lavar as mãos. E todos os dentinhos vamos escovar, o sorriso vai ficar lindão. Banho todos os dias, não pode faltar não. E a pedra pra brincar de bola de sabão. Esfrega, 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 todo mundo vai ficar limpinho. Esfrega, 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 todo mundo fica cheirosinho. Isso aí, ninguém pode esquecer de lavar as mãos antes de comer. Ninguém pode esquecer, né? Esquecer de escovar o dentinho antes das refeições, né? E depois, quando a gente acorda pela manhã e depois das refeições também, é importante escovarmos os dentinhos. É o que esse menino, né, está fazendo, está escovando os dentinhos depois das refeições, antes de dormir. Então, ele está sendo muito esperto e está cuidando dos seus dentinhos. Nós temos também, ó, a Aninha que está lavando as suas mãos, porque ela irá fazer uma refeição. Brincou no parquinho, lavou as mãos. Aqui nós temos a mãe do Pedrinho, ó, cuidando do ouvidinho dele. Ninguém vai colocar o contonete no ouvidinho, não. A mamãe que faz a limpeza do ouvidinho. Nós temos também aqui, ó, a mamãe cuidando das unhas, né, da Aninha, ó. Está cortando as unhas, está, ó, deixando a Aninha bem limpinha. E olha aqui, ó, o João tomando banho, esfregando o corpinho com sabão, fazendo a espuminha, para deixar o seu corpinho limpinho. Então, não vamos esquecer de nenhuma dessas dicas. Vocês lembram que a gente precisa movimentar o nosso corpo. Nós precisamos brincar bastante, mas depois temos que tirar toda aquela sujeira do nosso corpinho. Agora nós iremos para a nossa atividade na folha, certo? Revisando o que nós já estudamos, que foram os produtos de higiene, né? Então, vamos lá, que a gente precisa do sabonete, a gente precisa do creme dental, a gente precisa da escova para pentear o nosso cabelo, a gente precisa da escovinha, né, dentária, para a gente escovar os nossos dentinhos. Então, a gente não pode esquecer de nenhum desses objetos para limpar o nosso corpinho. Então, vamos começar aqui, ó. Pinte as cenas que mostram as formas de cuidados com o nosso corpinho. Tem uma menina que está cortando as unhas, então ela está cuidando das suas unhas. Tem um menino que pegou resfriado, ah, então ele não tomou cuidado. Tem um menino aqui na cena que está limpando o corpinho, brincou no parquinho, se sujou à vontade, mas depois, ó, tirou toda aquela sujeira com água e sabonete. Tem um menino que está comendo doce, não quer escovar os dentes, não pode. Aí, ele não vai estar cuidando do seu dentinho. Tem uma menina que está, ó, escovando os dentes. Ela está fazendo, ela está agindo corretamente com os seus dentinhos, com o seu corpinho. Na questão seguinte, vocês irão desenhar figuras de objetos que são necessários para a nossa higiene. Nós temos aqui o que é que nós usamos para tomar banho. Então, você vai desenhar um sabonete. O que é que nós usamos para escovar os dentes? Você desenha o creme dental e a escovinha dentária. E aqui no último quadro, você irá desenhar um pente, que é necessário para pentearmos o nosso cabelo. Na questão seguinte, nós temos alguns objetos, né, que nós usamos para a nossa higiene pessoal. E nós temos crianças precisando desses objetos. A primeira criança, ela está precisando de quem? Aí você vai ligar para o objeto que ela precisa. Aqui embaixo, ela está precisando do cotonete. Essa criança está pegando no cabelo, ou ela está precisando de um pente. Então, você vai ligar o pente até essa criança. E a criança que está aqui em cima, ela quer o quê? Escovar os dentes. Então, ela precisa da escova com o creme dental. Depois, ó, é só colorir, tá certo? Essa foi a nossa atividade de natureza, revisando um pouquinho sobre os cuidados que devemos ter com o nosso corpinho. Os nossos dentes agradecem o nosso corpinho também. E assim ficaremos mais saudáveis. Então, realizem a atividade no capricho e até a próxima aula. Um beijo da tia!